Ele vai te dar de presente. Abre o meu Instagram aqui, Natália, pra mostrar pro pessoal, ó. Flávia Vicuna. É assim que eu tô lá, tá? Arroba Flávia Vicuna. Entra, tem um videozinho, ó. Esse vídeo que eu postei agorinha aqui no estúdio, tá? Você vai marcar um amigo nos comentários. Tem que me seguir e tem que seguir o Douglas Krieger também, ó. Douglas.Krieger.90 e Flávia Vicunha, tá? Segue a gente, marca um amigo nos comentários e ponto. Hoje, às 19 horas, eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Boa sorte pra você. Nem sei que orquídea que ele vai dar pra gente, mas deve ser uma linda, gente. Obrigada, Douglas, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Flávia. É um prazer estar aqui. Douglas, toda vez que vem um orquidófilo aqui, eu começo por essa pergunta. Ter orquídeas floridas, como isso que você trouxe aqui pro nosso estúdio, é difícil? Não, não é difícil. É, muitas pessoas acham, né, que ter uma orquídea em casa demonstra muito trabalho, né? E não é bem assim, né? Acham que orquídeas são difíceis de cultivo e, na verdade, são uma das plantas mais resistentes que existem. O que que acontece é que a maioria delas exigem alguns tipos de observações. Elas são diferentes? É isso? São diferentes. Cada uma vai ter uma exigência diferente. Isso, dependendo do gênero, da espécie, de como elas se encontram na natureza. Então, vamos pelo básico. Como é que é o adubo dessa planta? Onde é que ela cresce? E como é que a gente rega, por exemplo? Que são coisas básicas de qualquer planta. Vamos lá. Vamos lá. As orquídeas se encontram na natureza de três formas. As formas epífitas, rupícolas e terrícolas, né? Traduz pra gente. Ok. As epífitas são aquelas que se desenvolvem sobre os troncos das árvores, como tem alguns exemplos ali também. As terrícolas são aquelas que se encontram na natureza sobre a camada de matéria orgânica nas matas, né? E, por último, temos as rupícolas, né? Que são aquelas que se desenvolvem em superfícies rochosas, né? Nas fendas das rochas, com um pouco de matéria orgânica também, né? A adubação tem que ser a mais completa possível, tá? Temos uma observação também com as orquídeas que exigem adubos próprios para o cultivo delas, né? Então, hoje é uma diversidade muito grande de adubação para orquídeas, né? Orgânica, química, farelada, foliar. Me diz uma coisa, Douglas. E esses adubos a gente encontra em floricultura? Como é que é? Eu chego lá e peço adubo para orquídea? Tem alguma compostagem, alguma coisa que eu posso fazer em casa, por exemplo? Do que elas gostam? A maioria dos gardens, né? Hoje tem orquidades específicos também que existem produtos próprios, né? Você perguntou uma coisa bem bacana sobre fazer alguma coisa em casa, né? O que que acontece? Esses produtos, né? Nas empresas, eles são autoclavados, são feitos um processo de esterilização do material. E quando a gente faz esse tipo de matéria em casa, é algo assim que não é muito suscetível ao cultivo, pode trazer alguns problemas, né? Tipo, é, insetos. Fungos, principalmente insetos, né? Então, a decomposição do substrato mais rápido, né? Que geralmente essas coisas são feitas com matéria orgânica. Então, isso não é orientação, então? Tentar cultivar de alguma forma mais natural, não. Tem que realmente buscar o produto específico pra esse adubo, né? Buscar os produtos específicos, né? Igual eu falei, existem químicos, existem orgânicos, né? Não são todos os orgânicos que são bons, mas existem próprios para o cultivo dessas orquídeas, né? Ok, vamos continuar batendo papo que eu sei que as pessoas querem ver uma por uma. Tomara que dê tempo, né, gente? Mas olha, antes eu quero falar também de uma coisa muito bacana, muito importante. Você não tá conseguindo pagar uma dívida bancária e precisa de ajuda? Aquele financiamento do seu carro já virou uma bola de neve. Pois é, e as dívidas com cartão de crédito? Já estão tirando seu sono, não conseguem mais dormir? Então, vamos lá, ó. Vamos conversar com o Rodrigo Copatti, que ele vai aí, ó, resolver, vai facilitar a nossa vida. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Vamos facilitar, sim. Hoje eu quero falar com você que tem financiamento de veículo. E quem não tem, né, Flávia? Todo mundo. Todo mundo. Não tem jeito. A gente não sabe onde é que ele tá. Você tá no começo, no meio ou no fim, mas todo mundo tem, né, Rodrigo? Eu sempre te pergunto, e esse carro é seu? Normalmente você fala, é do banco, né? Você nunca fala que é seu, porque você sempre faz um financiamento, ninguém consegue comprar um carro à vista, infelizmente. E aí eu faço um desafio com você. Soma aí todas as parcelas do seu financiamento, desse carnezão seu, e faz o comparativo com o valor do seu carro. Vai ser mais do que o dobro. Sabe o que é isso? Juros abusivos. E o facilitador tá aí pra renegociar esses juros abusivos, reduzir pra você. É só mandar uma mensagem pra gente no 996-98-5979, ou ir lá no nosso escritório, que é na Rua Padre João Cripa, 753 Flávia, das 8 às 18. Rodrigo, quem já conseguiu fica muito feliz? Fica demais de feliz. Quem já conseguiu foi o seu Ramão. Seu Ramão tava com uma parcela em atraso ano passado, financeira ligando pra ele, não conseguiu resolver. Foi lá no facilitador. Olha o depoimento dele. Meu nome é Ramão Pedro de Almeida, e eu tinha uma dívida de mais de R$ 9.500,00, e já tava com a parcela em atrasado, e já não tava com mais coisas que pagaram. Aí eu assisti na TV, vi o fogão do SBT, o facilitador. Aí eu vim aqui, e eles tinham uma dívida de R$ 9.500,00, e eles baixaram pra R$ 2.000,00. E eu recomendo, quem tem uma dívida optiva, pode vir aqui, que o facilitador facilita mesmo. Flávia, por R$ 2.000,00, ele quitou o carro dele, mas ficou demais de contente, seu Ramão. É uma vida nova, né? Deixa pra gente o endereço e telefone, Rodrigo. Rua Padre João Cripa, 753 das 8 às 18, inclusive lá no horário de almoço, fica ali com a esquina com a Barão de Melgaço. Ou é só mandar um joinha no 9-969-8-5979, não deixa pra amanhã, manda logo esse joinha, a gente vai renegociar e reduzir pra você esse financiamento, Flávia. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você. Olha só, imperdível, viu? Facilita a sua vida, vai lá, faz essa consulta sem compromisso, você não vai se arrepender. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui hoje falando de orquídeas. Vamos lá. Quem quer começar, quem nunca teve uma orquídea, por onde eu começo, Douglas? Com essa infinidade de coisas que você trouxe aqui pra gente, existe uma orquídea que seria mais fácil, mais resistente pra gente começar a cultivar orquídea? Então, como eu falei anteriormente, existem várias espécies de gêneros de orquídeas e é um grupo de plantas, né, que se encontra as mais resistentes, né? Então, há uma diversidade muito grande. Mas eu já matei orquídea, hein? Quem nunca matou, né? É resistente, mas ela morre, viu, gente? Como eu falei, elas têm algumas exigências, né? Então, a maioria das orquídeas, né, são de fáceis cultivo, né? Essas aqui são catleias, né, essas aqui são braçábulas. As catleias, eu não sei se é porque o nome é fácil, mas eu acho que ela é uma das mais populares, não é? As catleias. As mais populares, eu diria que são as falenopsis, né? As denfal e depois as catleias, né? Aí depois são feitos alguns híbridos intergenéricos, né, primários, formando plantas mais diferenciadas, né? Então, aconselho, com uma catleia já seria o ideal. Ah, eu sabia catleia, eu conheço a catleia. Pra você conseguir cultivar uma orquídea bem bacana, né? Ô Douglas, dentro de casa ou fora de casa? Essa é uma dúvida. Orquídea só pode cultivar fora de casa? Dentro de casa eu posso ter também? Dentro de casa é algo, assim, muito difícil, né? É, conforme a pandemia foi acontecendo, a paixão pelas orquídeas foi aumentando muito. Então, muitas pessoas, né, que residem em apartamentos começaram a cultivar plantas. Então, o ideal, se você não tem um espaço, né, ao ar livre, o ideal é que você deixe o mais próximo de uma janela, recebendo uma claridade bem bacana, ok? Mas o ideal é que você tenha um ambiente preparado para elas, né? Assim você vai obter um melhor cultivo, né? Umas florações como essas que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, dentro de casa eu não aconselho, ok? Melhor fora mesmo, né? Melhor fora mesmo. Ô Douglas, eu vou chamar o Link agora, depois eu quero que você me responda sobre regar essas as orquídeas, né? Qual que é o segredo para isso? Porque elas, às vezes, morrem ali, afogadinhas, né? Isso aí. Já volto falar com você, porque agora, ó, eu quero chamar a Michelle Matos, que está na melhor ótica da cidade, a minha ótica. A ótica é o Premier. Boa tarde, Michelle. Olha como ela está linda. Mas eu sei que dá para todo mundo comprar esse óculos aí, não dá, Mi? Dá sim. Flavinha, você está maravilhosa. Que look é esse, mulher? Ô, linda, você estava esperando responder. É o meu lookinho da Michelle Hoffman, ó. Estou de Michelle Hoffman todo dia, gente. Um dia mais bonito que o outro para você, viu? Agora me conta, Michelle, das novidades aí da Premier. Conto sim. Olha, Flavinha, essa novidade é incrível, porque todos os dias tem promoções aqui na ótica Premier, que você sabe, é na Manuel da Costa Lima, é só você correr para sacar e aproveitar. Agora, essa novidade é incrível, é uma promoção exclusiva para você aí do outro lado falar que viu no Tudo de Bom e vim conferir de pertinho, você sabe com quem? Com ele, o Laércio. Boa tarde, Laércio, tudo bem? Boa tarde, Michelle. Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, pessoal de casa. É isso mesmo, ó. Nós estamos com uma promoção imperdível nas lentes Transitions. Inclusive, a Paola está usando uma dessas lentes agora. Em ambientes internos, ela vai ficar totalmente transparente, né? E se ela fosse no sol, eu gostaria muito de estar mostrando o sol, mas o solzinho deu uma escondida. A gente vai mostrar nesse ativador, ó. Coloca aí, Paola. É como se fosse a radiação ultravioleta, né? Em questões de segundos, Michelle, ele está totalmente ativado já e você vai usar um óculos de sol. Ou seja, é uma tecnologia que você pode estar usando em qualquer ambiente que você tiver, né? Olha só. Já rapidinho, já escureça. Segundinho mesmo? Questão de segundinhos, já vai transformando no óculos de sol. É show de bola, né? É show de bola. E me fala dessa promoção. Melhor ainda é o preço. Vamos lá, então. Uma lente dessa custava em torno de R$ 1.300. Hoje, na ótica Premiere, tem a partir de R$ 990. E detalhe, tá? Esse óculos que você está usando... Esse daqui, Flavinha. Olha só. Olha essa promoção, que show. É inteiramente gratuito. É isso que você ouviu. Esse óculos sai de graça. E não para por aí não, hein, Michelle? Tem muitas opções, muitas outras promoções também. Inclusive, a ótica Premiere, ela está orientando seus clientes, né? A fazer exame de vista com oftalmologista. Olha que bacana. E a gente está indicando algumas clínicas que cobram taxa social. Então, é só ligar aqui para a ótica Premiere no 3046 5550. Ou no WhatsApp 992818210. A gente vai te dar mais informações. E esse óculos lindo aqui, Flavinha? Você viu que lindo que ficou? Me fala desse óculos. Eu fiquei, show ou não fiquei? Esse é da marca Versace. Ótica Premiere, sua visão? Em primeiro lugar. É com você, lindona. Tchau, Flavinha. Obrigada, obrigada, Elaece. Obrigada, Michelle. Michelle, já pode trazer esse óculos para você, viu? Ótica Premiere sempre inovando, trazendo aí as melhores marcas e o melhor preço da cidade. A gente continua a entrevista aqui ou vai para um break? Vamos para um break rapidinho. Só tomar uma água, a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que você procura e não acha por aí Chega de andar Você encontra aqui Tem, tem, tem Na Elétrica Polo tem Elétrica, hidráulica e novidades Na Elétrica Polo tem Rede Econômica Leite Maná, longa vida, 1 litro, 3,59 Capa de filé bovino, quilo, peça, vácuo, 24,69 Macarrão liana e sêmula, 500 gramas, exceto ninho, 1,99 Linguiça Aurora, churrasco, quilo, 15,98 Passe na Rede Econômica Seja bem-vinda à Óptica Premiere Nós estamos equipados com o que existe de melhor em tecnologia do segmento óptico Temos capacidade de entregar o seu óculos pronto em até 30 minutos Isso gera agilidade com qualidade e menor preço do mercado óptico Cobrimos qualquer orçamento da concorrência na hora Vem você também para a Óptica Premiere Sua visão em primeiro lugar Tudo de bom estar de volta Hoje a gente está falando do cultivo de orquídeas E você quer ganhar uma orquídea? Então, ó, corre lá no meu Instagram, tá? Eu vou fazer um sorteio ao vivo hoje às 19 horas do meu History Você tem que curtir, ó, esse videozinho aqui Marcar um amigo nos comentários Me seguir, e seguir, é claro, o nosso convidado O Douglas Krieger, ó Tá tudo marcadinho, tem discriminado lá Corre que vai ser hoje às 19 horas do meu History, tá? Boa sorte, você vai ganhar uma orquídea maravilhosa Agora você quer saber o que é maravilhoso também? É que toda semana eu recebo a CDL Campo Grande Aqui no Tudo de Bom Para auxiliar os varejistas no quadro Tudo de Varejo Tudo de Varejo Oferecimento CDL Campo Grande Somos a voz do varejo E quem vai nos ajudar hoje com informações importantes Para o comércio de Campo Grande É o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Campo Grande Adelaido Vila Boa tarde, Adelaido Oi, Flávia Boa tarde Tá lindo aqui, né? Tá lindo, né? Só coisa linda Sou apaixonado por orquídea Eu até botei um rosa Para não ficar tão sem graça Aqui no meio do tudo Teria colocado também, viu? Adelaido O mercado está cada dia mais exigente Mas ainda tem muita gente que não concluiu seus estudos A CDL Campo Grande tem uma solução para isso? Tem, né Adelaido? Uma dica super importante A importância de você terminar e concluir o seu ensino médio Que você saia dessa condição E possa almejar novas oportunidades do mercado de trabalho Você só vai conseguir realmente dar um salto na tua vida A partir do momento que você tem esse diploma de ensino médio E na sequência depois o curso superior É só o começo, né Adelaide? É só o começo Você concluiu aí Na verdade é um impulso para essas pessoas, né? Você sabe que eu tenho conversado com pessoas que falam assim Olha, os estudos eu já terminei A gente nunca termina, né Flávia? Nunca termina O tempo todo estudando Então a grande oportunidade que a CDL está trazendo para você É o EJA, tá? E aí você pode acessar através do QR Code que está aqui na tela Ou através do telefone 999-06-0055 Uma grande oportunidade Um preço muito subsidiado pela CDL Está muito legal Vale a pena Você só não termina o seu ensino médio Se você não quiser Porque a oportunidade existe Adelaide, e quem é que pode fazer isso? Tem que ser o próprio funcionário O próprio vendedor ali Ele mesmo pode entrar lá Pode agora virar a câmera do celular aí agora Para esse QR Code, né? Para saber como funciona O público está aberto a todo o público Não precisa fazer um grupo na empresa para mandar, não Pode ser uma pessoa Uma única pessoa Você está lá na sua empresa E você fala Olha, está na hora de eu terminar o ensino médio Não importa a sua idade Eu tenho alunos de 78 anos A coisa mais linda do mundo Está fazendo o EJA, está concluindo já o ensino médio Olha que bacana Eu ia te perguntar exatamente isso Às vezes a pessoa parou de estudar tanto tempo Daí ela está lá Meu Deus, mas eu não tenho mais nem a documentação do ensino fundamental Para tudo tem jeito, né Adelaide? Tudo tem jeito Uma coisa que não tem jeito é a má vontade Aí não tem jeito, né? E as desculpinhas Então está na hora de sair da desculpa Aproveitar essa pandemia, né? Que a gente está sendo obrigada a ficar mais em casa E entrar e fazer esse EJA É todo ele digital Você pode fazer pelo celular Olha que legal Não vai precisar Você pode trabalhar o dia inteiro e fazer em um outro horário Sem problema, né? Com certeza, sem problema Todas as possibilidades Então Adelaide, o caminho Vamos lá, gente Se você estiver aí e quiser Agora dar pelo QR Code ali Só virar a câmera do seu celular Para esse QR Code Ou se você preferir Pode ligar nesse número que está aparecendo aí No seu vídeo 999-06-0055 Nessas duas formas, né Adelaide? Nessas duas formas Rapidinho O pessoal está lá pronto para te atender Manda um WhatsApp também Esse número é o WhatsApp A gente responde prontamente e muito rápido E começa agora mesmo E começa logo, né? Começa rápido Excelente E gente, eu fiquei sabendo Que a CDL Campo Grande Trouxe uma super oferta Tem mais, viu gente? Para quem precisa fazer o certificado digital Você sabe o que é isso? Para que serve? Conta tudo, Adelaide Atendendo ao seu pedido Nós estamos fazendo uma super promoção essa semana Tá? Então aquele que precisa tirar o seu certificado digital Tanto pessoa jurídica Quanto pessoa física Esse certificado nada mais é do que a sua identidade digital Para você se comunicar com qualquer órgão público Aquela coisa de registrar assinatura Reconhecer firma da assinatura Com o certificado digital Você faz assinatura digital Não precisa mais reconhecer nada Ele é feito pelo SPC Brasil E olha só Para contemplar você que está nos assistindo Por apenas R$ 99 O certificado digital da pessoa física O preço da pizza do fim de semana, né Adelaide? O preço da pizza E aí você vai economizar muito mais Porque você vai evitar uma série de idas e vindas Burocracia Todo mundo tem que ter Toda empresa tem que ter Toda empresa tem que ter E as pessoas físicas devem ter É importante que você tenha Você como jornalista Você pode assinar a tua matéria de forma digital E aí não tem como ninguém ficar falsificando Essa assinatura tua quando a assinatura é digital Para você ter uma ideia no mercado tem em torno de R$ 150 Nós estamos fazendo nessa semana Para você que está assistindo a gente Pagando em dinheiro ou PIX Por apenas R$ 99 Olha que delícia É muito bom Muito legal, gente Para transações fora do estado Está tudo na mão, né Adelaide? Tudo muito facilitado Tudo muito legal Deixa para a gente aí o endereço da CDL O caminho virtual também Para quem quiser conhecer outros serviços da CDL Com certeza, na rua Antônio Correia 417 aqui no Jardim Monte Líbano Super fácil Um prédio azul gigante lá E a CDL Campo Grande é a voz do varejo Então vai lá Você que é varejista Você que está começando agora Quer algumas informações Nós temos um monte de coisa legal Para ajudar o seu negócio O nosso objetivo é ajudar você a crescer Obrigada, Adelaide Foi um prazer, viu? Gostou? Só informação bacana, né? Agora a gente vai para onde, Lê? Continua aqui Tem uma outra coisa para falar para vocês Muito legal Você sabia que você pode melhorar a sua saúde Apenas suplementando a sua alimentação? É por isso que eu quero te apresentar agora O óleo de avestruz da Amazon Strut Vem aqui comigo Olha só Gente, ele é um alimento Olha aqui Olha só que legal, viu? Ele é natural E melhora a sua imunidade O óleo possui o registro da Anvisa E o selo do Ministério da Agricultura Pois é um alimento 100% natural E sem contraindicações Ele contém 4 ômegas O ômega 3 Que auxilia no funcionamento do nosso cérebro O ômega 6 Que fortalece e aumenta a nossa imunidade E tem também o ômega 7 Que regula naturalmente a glicose Ajudando quem tem diabetes aí, né? E o ômega 9 Que atua na regeneração celular Deixando a sua pele maravilhosa Mais bonita E saudável Com aquele aspecto, gente Mais jovem O Amazon Strut Contém ainda 3 vitaminas A vitamina A Vitamina E E B1 Ai, eu perdi o TP agora, gente Vocês têm que parar aí, viu? Tem anti-inflamatório E olha só Aproveite todos esses benefícios Melhore sua imunidade E diga adeus As dores no corpo, né? A gente anda sentindo já tanta dor aí Chega de dor no corpo Tenha mais qualidade de vida Com óleo de avestruz Da Amazon Strut E atenção, viu? As 20 primeiras pessoas Que ligarem agora Vão ter um desconto super especial Mas tem que ligar agora, viu? E falar que viu aqui no Tudo de Bom Adquira o seu óleo de avestruz Com preço promocional Ou se preferir Seja uma consultora Amazon Strut E aumente a sua renda Ligue ou entre em contato Pelo WhatsApp 6799-635-2670 Ou 6799-628-0740 Não perde essa oportunidade Pra sua saúde E pro seu bolso, viu? Bom, a gente vai fazer Um intervalo rapidinho E já volta Sai daí não Rede Econômica Leite Maná Longa Vida 1 litro 3,59 Capa de filé bovino Quilo peça vácuo 24,69 Macarrão liana e sêmula 500 gramas Exceto ninho 1,99 Linguiça Aurora Churrasco Quilo 15,98 Passe na Rede Econômica Tô pensando em fazer O concurso da ESA O que você acha? É uma ótima oportunidade Olha aí Nossa última missão Foi essa Essa também Você pode mais Junque-se a nós Inscrições em www.esa.eb.mil.br Exército Brasileiro Braço Forte Mó Amiga Ministério da Defesa Pátria Amada Brasil Paris, 1902 São criadas as pastilhas Valda Em 1914 Era um sucesso em todo o mundo E chegavam ao Brasil Superaram duas guerras E as pastilhas Valda Não pararam de evoluir Hoje Pastilhas Valda Está presente em vários países São várias opções Com timol Eucariptol Própolis E gengibre E vitamina C Pastilhas Valda É alívio imediato Na dor de garganta E na tosse Pastilhas Valda Saúde pra toda a família Estamos de volta Vamos falar de orquídea de novo Gente, olha Atenção Você pode ganhar Uma orquídea maravilhosa No meu convidado de hoje É só você entrar Lá no meu Instagram Flávia Vicunha Curtir esse vídeo aqui Marcar um amigo Nos comentários E seguir a gente Flávia Vicunha E segue o Douglas.Cruiser.90 Tá bom? Eu vou fazer hoje Lá no meu History Ao vivo Tá? Pra vocês Um sorteio Tá bom? Às 19 horas Estou te esperando Boa sorte Que tal você ganhar Uma orquídea maravilhosa Douglas, vem aqui comigo A produção está terminando ali Já vai se posicionando Lá naquele cantinho Que ele vai botar a mão na massa Com a gente daqui a pouco Só quero te dar mais um recado Gente Nada é mais importante Que economizar E se cuidar Neste momento Não é mesmo? E sabe qual lugar Está de portas abertas Cuidando pra você economizar? O açaí atacadista Claro Então eu vou contar pra vocês No açaí Você encontra os melhores Produtos De grandes marcas Incluindo uma sessão Completa de hortifruti Com tudo sempre fresquinho Carnes, frios, bebidas E muito mais E não para por aí, viu? No açaí atacadista Você paga menos E com mais facilidade Pois o açaí Aceita diversos cartões De débito, crédito E vale alimentação E você pode pagar O melhor preço Se você optar Pelo cartão Para açaí Então aproveite a economia Que o açaí oferece Para você E o melhor O açaí está trabalhando Com os cuidados Que o momento exige Nosso negócio É fazer o melhor E o melhor por você Açaí Sempre o seu melhor negócio Bom, então vem aqui Comigo agora Vamos aproveitar O Douglas Ele vai ensinar a gente Como é que a gente planta É isso? Isso mesmo Como é que a gente planta Uma orquídea Vamos lá, Douglas Vamos lá Então, geralmente Quando adquirimos uma planta Adquirimos florida Então, logo após a sua floração Quando a sua floração Já começa a murchar Devemos cortar Essa inflorescência Ok? Então estrelizamos aqui O material de corte Você vai cortar Vai cortar Nós temos que estrelizar O material de corte Ok? Porque pode conter Algum patógeno E pode infectar a planta Ok? Então aqui, ó Estrelizamos com o maçarico Aqui, ok? E depois Logo já cortamos Aqui Ok? Pode ser álcool, Douglas? Pode ser outra coisa Para estrelizar? Pode ser álcool Pode ser Esqueci o Pode ser no fogão mesmo Pode ser no fogão mesmo Ok Então deixamos a planta de molho Ok? Dentro da água Ó, gente Vocês conseguiriam mostrar ali? Meninos Tá encharcado, ó A planta tá bem, ó Isso mesmo A gente faz esse processo Para amolecer as suas raízes Ok? Para ficar mais maleável E para esse processo Da retirada do vaso Ser algo Mais rápido E sem muito estresse Para a planta Ok? Então aqui tiramos Todo esse material velho Ok? Todo esse substrato Então Vamos tirando Aqui Vocês podem Ah, você tá mostrando Aquela orquídeazinha Que a gente ganhou Lá do mercado Isso O que eu faço, né? Isso mesmo Então vocês podem pegar O cílio com palito Ok? Ou com a mão mesmo Sem medo, Douglas? Sem medo Porque a gente tem medo De matar ela Só nessa pegada aí Não precisa Não precisa Ter medo De fazer o replantio Ok? Como eu falei As orquídeas São muito resistentes Não precisa ter medo Ao machucar as raízes Ok? Que as raízes Você tá abrindo as raízes Ou você tá arrancando Tirando o substrato antigo Tá Né? Pode eventualmente, né? A gente tirar alguma raiz Raiz A gente só tira as raízes Que estiverem ruins Escuras Ou podres, né? No caso aqui A maioria Está saudável Ok? Douglas, vou te acelerar Porque só tem 3 minutinhos Ok Então aqui temos Uma placa de madeira Ok? O cultivo em madeira É um cultivo muito fácil E O que é isso Que você tá colocando? Isso daqui É uma braçadeira de nylon Tá? E isso a gente utiliza Para a amarração Das plantas Pra deixar a planta Bem firme Pode utilizar Fitilho plástico Também Ok? Então a gente faz Esse processo aqui Direcionando a planta Sempre pra cima Ok? E deixar a planta Sempre bem firme A gente não pode Deixar a planta bamba Só isso daqui Então logo depois A gente já vem Com a rega E com a adubação Ok? Essa daqui É uma adubação foliar A gente sempre foca Nas raízes E depois No vegetal Ok? Se tivesse flor Douglas Eu podia fazer Essa rega Nas flores também? Nas flores não Flávia Eu nunca vou plantar Com flor É isso? Depende do caso Depende do estado Do substrato Se o substrato Já está muito antigo Pode ser prejudicial Pra saúde da planta Né? Aí eu tiro a flor Como você fez ali Aí eu tiro a flor assim Que daí poupa Já um estresse Pra planta Então aqui Deixamos a planta Bem firme Colocamos no local De cultivo Com bastante luminosidade Nunca o sol pleno Tá? Tem que ter uma camada De sombreamento Pode ser uma tela De sombreamento Plástica Debaixo de uma árvore O importante É que seja Uma boa luminosidade Pro desenvolvimento E nesse caso Ela tem que ficar aérea Isso Você pode pendurar Você pode também Aclopar Dentro de um vaso Assim E completar Com substrato Também Ok? Mas eu trouxe Essa opção de cultivo Pois é uma forma Mais prática E tem menos chance De você perder a planta Douglas A minha pergunta Bem ignorante De quem não sabe Plantar mesmo Eu tenho a pressão Que ela vai ficando Sem nutriente O que que eu faço aí? Vamos supor que a minha Tivesse penduradinha Não tivesse num vaso Como é que eu ia alimentar Essa orquídea? O nutriente A gente complementa Com adubação Tá? Se for farelado A gente pode fazer Um sachê de tecido Aqui acima Então toda vez Que a gente irrigar A planta Vai vir nutrientes Aqui pra ela A adubação foliar Ela é mais fácil Tá? Eu utilizo Esse adubo aqui É o nutrior Que ele é o adubo próprio Para o cultivo Das orquídeas Então a absorção É mais rápida E facilita muito O cultivo Das nossas plantas E é por isso Que ela morre Então Porque a gente Não sabe fazer Tudo isso, né? Isso Uma coisa interessante É a rega A gente só deve regar Quando as suas raízes Estiverem secas No caso Né? Em vaso plástico Temos o substrato O substrato Dessa planta É esse tronco De madeira Então a rega Depende muito Da região Da ventilação Do espaço Da pessoa Ok? Muito legal Então só reforçando As folhas E as flores Eu vou regar Normal A flor A flor Só as folhas Não Só as folhas Principalmente As raízes Ok? A 90% Da absorção Dos nutrientes E da hidrata E da hidratação Da planta É pelas raízes Sobre cultivo Não vai ter Não vai ter nenhum bicho Ai Douglas Obrigada Queria ficar mais com você Obrigada pela sua companhia Eu que agradeço Obrigada você também Corre lá Vai participar do sorteio Um beijo no seu coração Amanhã a gente está de volta Falando de macramê Estou te esperando Atraçados na maternidade